Talento existe, mas se força de vontade for maior, supera talento, velho. E até eu, sua amiga dela, por um momento desconciei. Falei, será que tá rolando alguma coisa? Fala, galera! Mais um Lambi Lambi começando. E o meu convidado de hoje, ele é muito talentoso, muito esforçado. A gente vai aprender muito com ele. E ele tá aqui no Lambi Lambi pra contar um pouquinho dessa história. Então seja muito bem-vindo, João Ferreira! Prazer, galera! Pra quem não me conhece, eu sou o João Ferreira. E pra quem já me conhece também, um beijo. E pra quem gosta de mim, um beijo. Pra quem não gosta, um beijo também. João, aqui a gente já começa no modo curva. Eu vou te fazer quatro perguntas. Mas dá? Não tem nenhum aquecimento? Não tem nenhum aquecimento, não tem nem tempo pra respirar. Esse é o nosso aquecimento, pra já se preparar pras perguntas. Vou te fazer quatro perguntas. Você me responde com a primeira coisa que tiver na sua cabeça. E é isso. Bap to mute. Preparado? Então vai. Bora lá. Se você fosse um ator e tivesse que escolher uma atriz pra contracionar uma cena de beijo, que atriz você escolheria? Ai, caramba. Bye. Jade Picon. Jade não é atriz, mas tudo bem. Mas tem que ser uma atriz? Tem que ser uma atriz. Megan Fox. Sou apaixonada nela. Dei do Transformers, tudo. Eu adoro a Megan. É ela, ela. Quero saber qual era o seu herói preferido de quando você era criança. Velho, eu sempre quis ser uma herói, eu posso subir nas casas, não sei, nada. Até caí de cara no show, eu não gostei mais. Eu prefiro esquiando na rua mesmo. Qual é a coisa que mais te deixa com vergonha? Ultimamente tá sendo cantar, você acredita? Porque eu tô tendo que fazer ensaio pro show que vai ter agora, na frente de um monte de gente, todo mundo me avaliando e eu tô ficando muito nervoso, com muita vergonha. Muito, muito, muito. Ultimamente. Bom, e já que falamos de música, se você pudesse me indicar uma música pra eu ouvir que fosse definir quem você é, que música você me indicaria? Eu te indicaria a minha música, Jogo Dinheiro da Van. Boa! Dá pra te conhecer bem por ela? Porque eu não falo um pouco da minha história, tudo, e foi algo que aconteceu, então eu te indicaria ela. A gente vai começar com as notificações. A primeira é de uma conquista muito grande sua, você comprou aí teu primeiro carro, quero que você me conte como foi essa história, qual foi a sua reação quando você falou, cara, vou finalmente comprar meu carro, me conta um pouco sobre. Cara, te contar que esse carro foi luta, foi loucura, 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 porque antes de eu comprar esse carro, eu tomei um golpe, né? Eu juntamente com a Raíssa Barbosa. Então, tipo assim, eu comecei a levantar dinheiro com a internet, meu primeiro dinheirinho, comecei a se emocionar, e como todo moleque, como todo menino, era o meu sonho, era ter o primeiro carro. Eu não quero saber de casa, roupa, a mãe fala, compra imóvel, tem investimento. Não, eu quero o carro. E aí, quando eu fui comprar esse carro, a primeira pessoa que eu tinha escolhido, uma pessoa que era de confiança, era amigo meu, tudo, eu comprei esse carro, essa pessoa sumiu, era golpe, e eu fiquei muito, muito mal, só que isso serviu de motivação pra mim trabalhar bem mais e levantar, porque eu não aceitei uma pessoa roubar meu sonho, eu trabalhei 10 vezes mais do que eu tava trabalhando, e, tipo, eu levantei o dinheiro do carro e até mais. Então, esse carro foi meu primeiro, e pra quem não sabe, eu já comprei o segundo também. Agora a gente vai falar um pouco sobre o vídeo lá do seu TikTok, será que você topa aí um relacionamento sério? Quero saber um pouco sobre a sua vida amorosa e falar sobre uma pessoa que eu conheço muito, que a galera te tipa bastante, que é a Laurinha. Já rolou alguma coisa aí entre vocês, falando sobre relacionamento? Você tá como? Tá solteiro, tá namorando, tá conhecendo alguém? Conta pra gente. Cara, pior que a Laura, todo mundo, tipo, eu e ela, todos os meus vídeos com ela, tipo, juro, eu posso gravar com o famoso, não dá tão bom, igual eu gravar com ela um pouco. É que nós temos uma conexão, tipo, quando nós vamos dançar, os passos encaixam, todas as danças que ela me passa, eu consigo pegar, e, infelizmente, coisa de louco também, ela acabou virando tanto minha amiga, ela começou a se gostar tanto, que nós não quis ter nada, nem se envolver, nem beijo, pra não estragar essa amizade, essa conexão que a gente tem. Bom, realmente, a Laura é uma menina incrível, e até eu, sua amiga dela, por um momento desconciei, falei, será que tá rolando alguma coisa? Mas que bom que é sua amizade, porque ter a Laura como amiga é incrível. E vamos ver, né, quem sabe aí, do nada não aparece o João namorando? Pelo que eu tô vendo, o garoto aí tá apaixonadinho. Será? Do nada, assim, pum, só naquela fotinha de ano novo, os dois de branco, será? E, Bela, como que tudo que vai e volta, você me botou numa rascada aí. Que história é essa que você postou no seu Twitter, que quando você vê um filhinho assim, ou postar de um nenê, você já pensa nos seus filhos, que você é uma criança, quer fazer uma família, já tem um pretendente, como que tá? João do céu! Olha, esse tweet, você foi fundo, porque, se eu não me engano, ele é de 2018 pra 2019. Hoje em dia, meu pensamento é totalmente diferente. Já não tá mais apaixonado pela pessoa, né? Não, gente, não quero ser mãe, eu prefiro ser tia só. Já tenho minhas irmãs, já tive a experiência e tenho a experiência com a minha irmã que tem um ano, então, assim, não quero, não penso agora, né? Mas, assim, mesmo eu não querendo ter filho, eu tenho nomes que eu tenho na minha cabeça desde pequena, assim, que é se for menino, vai ser Ravi, e se for menina, vai ser Aurora. Eu amo esses nomes. Nossa, que nome diferente. Isso que aconteceu, né? Aconteceu. João, agora a gente tá no meu quadro preferido do Lamp Lamp, que é o Tag Tag, é o nosso momento de desafio, de brincadeira, de dar uma descontraída. Seguinte, você que é o garoto todo envolvido na música, né, a gente vê, tem música sua, você faz gente dançando, a música tá muito presente na sua vida, a gente preparou o desafio Play or Pause. Eu vou te dar algumas situações e alguns tipos de música e você vai nos falar se você dá Play ou Pause nessa música, beleza? Beleza, vambora. Bom, você está triste. Você dá Play ou Pause em música gospel? Muito Play, muito, 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 muito Play. Juro, eu amo quando eu estou triste, ouvir uma música gospel, parece que meu coração, nossa, já fica outro, já dá aquele, fica aliviado. Maravilhoso. E em acústicos, Play ou Pause? Não, eu dou Pause. Não gosta? Não, eu sou logo do funkão, se está triste, o hino For Paul Vigós, é... E em Pagode, você dá Play ou Pause? Nossa, Play, Pagode, eu dou Play em toda situação, né, muito bom, muito bom. Agora, você está viajando. Você dá Play ou Pause em músicas de rock? Muito, que Pause. Gente, desculpa quem gosta, mas eu gosto de alguns rock, mas é que sempre quando vem rock na minha cabeça, vem uma música muito barulhenta, mas eu dou Pause. E em playlists de funk, Play ou Pause? Muito que Play, muito que Play, muito que Play. Vamos animando, a viagem inteira. E em playlists do sertanejo, Play ou Pause? Muito que Play também, sofrência, cantando, gritando, chega lá na viagem e voo. Ó, agora você está num date, momento ali, romantiquinho. Você dá Play ou Pause em uma playlist de jazz? Ah, depende, eu acho que se a pessoa gostar, eu sou muito de entrar na vibe das pessoas, eu acho que eu darei um Play, um Play. Ah, e às vezes também se você está ali num jantarzinho, coloca o jazz no fundo, rola, né? Rola, baixinho, assim, de leves. Músicas românticas, Play ou Pause? Aquele é de estilo no fundo, um Shawn Mendes. Muito que Play, muito que Play. E músicas lentas pra dançar, Play ou Pause? Nossa, muito que Play também, é bom. Sério, eu acho que eu daria Pause, sabe? Eu tenho vergonha de juntar assim e dançar música lentas. Sério? Sério, muita vergonha. Ó, agora você está na praia, aproveitando que está um calor maravilhoso, né? Você dá Play ou Pause em uma playlist das músicas que bombam no TikTok? Nossa, isso daí é Play toda hora, dou muito Play, muito. E em uma playlist de Hip Hop? Não, não é Pause. Acho que nem combina com praia. É, eu acho que combina assim, quando você subir na pedra, sabe? No pôr do sol, assim, já é lá, assim. E ainda tem que ser um Hip Hop bem de levezinho. Em playlist de samba? Não sei. Vai, vai, vamos Play. Bom, agora você está em uma festa de aniversário com toda a sua família. Você dá Play ou Pause em só as melhores de Funk Proibidão? Nossa, eu dou muito Play, gente. Você não está entendendo como eu sou idiota. Sério? Sua família não liga? Eu ia gostar das mais besterentas, pra todo mundo rir. E minha família é idiota também, então tudo ia ficar bom. Em um remix de artistas nacionais? Muito. Isso aí é da DJ Topo. Playlist de músicas clássicas? Não, Pause, 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 Pause. Maravilhoso, amei o desafio. Acho que você mandou super bem. E, ó, pelo que eu vi aí de você, a gente tem um gosto musical muito parecido, viu? É, eu já falava bem, sei mesmo, é isso aí, vambora. A gente vai entrar no quadro agora, que chama No Fundo do Baú, onde a gente descobre algumas coisas sobre o seu passado. E eu fiquei sabendo que você saiu de casa muito cedo, que você tinha esse sonho de morar sozinho. Como é que foi isso? Como foi a aceitação da sua família, dos seus pais? Se foi tranquilo? Desapegar? Ah, como que foi essa experiência pra você? Gente, foi... Nossa, sério, foi muita loucura quando eu saí de casa, porque, tipo assim, a minha mãe não deixava. Porque ela é... Mãe é mãe, né? Mãe, eu acho que nenhuma mãe deixava um filho sair de casa com 13 anos de idade. E eu sou doido da cabeça ainda. Eu meio que fugi de casa. Não pedi pra minha mãe, porque eu tinha pedido, ela não tinha deixado. E eu fui e aproveitei a situação que ela tava na igreja, tudo. Eu fui correndo de manhã, comprei as passagens. Eu tinha um teste no clube pra fazer. Eu doido da cabeça, eu só comprei aí de volta. E graças a Deus eu passei nesse clube, que foi onde eu aprendi a morar sozinho, me virar, as coisas, tudo. Eu não falei pra ela onde eu tava, foi mó loucura. E aí, pra ela saber onde eu tava, ela teve que me permitir ficar lá. Eu fiz mó jogo psicológico com a minha mãe. E 13 anos, já era assim. João, agora eu tenho mais um desafio pra você. Só que esse desafio vai lá pro epizinho da TVC, nosso queridíssimo TikTok. Quem te acompanha sabe que você é o rei das cantadas. Sempre tem aí uma cantada pra uma menina. Algumas na brincadeira, algumas é de verdade. Meu desafio pra você é nos contar a sua melhor cantada, a top 1. E você vai compartilhar com a gente lá no TikTok da TVC. Você topa? Eu topo, tô dentro dessa. Vamos que vamos, vambora. Vambora. Vai ser muito fácil. Pra conferir a cantada número 1 do João, é só ir lá no TikTok da TVC. E depois corre aqui, deixa nos comentários o que você achou da cantada. Se você daria uma chance pra ele com essa cantada ou sairia correndo. Se vocês comentarem, sairia correndo a balança, tá louco, hein? João, agora a gente vai pro Instagram. Trouxe uma publicação sua lá do Instagram. E solta o sol que o DJ João Ferreira chegou. Seguinte, você começou lá em 2014 a postar vídeo no YouTube. Você começou sua carreira por lá, né? Já faz um tempinho. Em que momento da sua vida você percebeu que você queria trabalhar com música? Que esse era o seu sonho e que você queria fazer isso? Cara, por incrível que pareça, no começo, quando eu era novo, eu não gostava de música por meus pais serem músicos, eles me obrigavam. Então eu não gostava, tá ligado? Porque eles me obrigavam. E aí, depois de um tempo que eu fui entrando nesse mundo da internet, começando a ganhar um reconhecimento, tudo. Eu comecei através da internet pra ter reconhecimento pela música. Porque eu queria gravar com o DJ, tinha que pagar. E eu não tinha dinheiro na época. Tinha que fazer isso, tinha que pagar. E aí eu falei, ah, então eu vou ficar famoso que aí todo mundo vai gravar no arroba. Eu conheci a palavra na minha cabeça, né? E aí eu comecei a trabalhar na internet. E nisso que eu tava trabalhando, fazendo vídeo, eu tava me preparando, fazendo aula de dança, aula de... Ah, do violão, de canto e tudo no quieto, sem ninguém saber. Porque como eu odiava música, tipo assim, eu odiava assim, cantar, assim, na verdade. Eu fiquei, desde os 12 anos, 13 anos, sem cantar nada. E quando eu fui cantar, eu não sabia nem cantar no tempo, sabe? No playback, tudo. Então foi todo um preparo pra hoje eu tá começando a soltar as músicas, tudo. Agora a gente vai ter Isabela, jogadora de basquete, que eu já marquei até 30 pontos na quadra. Só que não, porque eu sou horrível em qualquer esporte que envolve bola. A gente separou aqui uma foto sua e eu vou ter que copiar essa foto. E vai ser postada lá no Instagram da TVzinho. Vou dar o meu melhor pra ficar parecido com você. Vou atrás de uma camiseta, um bonezinho, uma bola, não sei como eu vou fazer isso. Acho que vai ser super ali na montagem. E é isso, vou dar o meu melhor, tá bom? Não, vai ficar bom, vai ficar bom. Confio, confio. Bom, pessoal, você aí de casa também pode copiar a foto do João. Pra copiar é só colar lá no Instagram e usar a hashtag Copia e Cola TVzinho. Então eu quero muito ajudar vocês pra fazerem esse junto comigo. A gente teve aí o ano todinho pra copiar e colar bastante. Então a gente não pode perder esse último Copia e Cola. Eu vou estar de olho, viu? João, chegou o fim do Lambe-Lambe. Queria agradecer a sua presença. Tipo assim, eu já te vi algumas vezes, já te vi em peça. Mas acho que a gente nunca conversou tanto igual a gente conversou aqui hoje. Eu fiquei muito feliz de poder saber um pouquinho sobre você. Sobre um pouco da sua história. Coisas assim que eu não fazia ideia. E acho que às vezes até o pessoal de casa que tá te acompanhando agora também não sabia. Amei. Obrigada por compartilhar tanta coisa legal com a gente. Eu que agradeço, Bela. Um beijão pra você e pro pessoal da Lambe-Lambe. Mano, muito incrível. Eu fiquei muito feliz por compartilhar um pouco da minha história. E galera, se vocês gostarem, tô de volta aqui ano que vem, hein? Vambora! Obrigada, João. E obrigada a todos vocês que estiveram todo esse ano junto comigo. Esse é o meu último Lambe-Lambe de 2021, tá? Porque ano que vem tem mais. Já queria desejar um bom feliz ano novo pra todos vocês. E a gente se encontra já em janeiro. Beijo. Curtam muito esses últimos dias de 2021. Até. Fui. Bebezinho